Alô moçada, estamos continuando aqui viu, vamos conversar agora, tive um prazer de conhecer ela hoje mais cedo, fizemos uma história aí, Jaisa, Jaisa Cordeiro? Jaisa Cordeiro, tudo bem Jaisa, boa noite para você? Boa noite, conta um pouquinho da sua história aí, você é apaixonada no roteio? Sou, desde pequena, e tem um sonho muito grande de ser locutora? Tenho, e desde pequena eu participo de cavalgada, ai que coisa bacana hein, sempre narrando, dando uns gritos, uns versos? Sim, sempre, aí deixou uns versos para nós ali ó, vai deixar aqui para ficar registrando ali, Sapeca mais um aí, me chamaram de caipira, agora vou responder, tenho manga larga para marchar, um quarto de milha para correr, tenho boi gordo na invernada e um uísque para beber, se isso for ser caipira, eu quero ser caipira até morrer! Rapaz, que talento é esse hein mulher? Obrigada. Você é de carete, preciada viu? Qual que é o seu Instagram? Jaisa Cordeiro 26. Moçara, presta atenção aí viu, é de igrejinha para o Brasil, sucesso para você viu? Obrigada. E estamos de cá viu, na torcida viu? Precisamos da gente solucionar, abraçando viu? Abraçando. Meu chapéu é de palha, meu chicote é de couro, minha espora é de prata, minha fivela é de ouro, rodeio que eu mais gosto, é rodeio que tem touro, mulher para ser bonita que nem eu, tem que ter os cabelos loiros. Tem que aplaudir de fé, menino, quantos anos você tem? Tenho 10. Tenho 10 anos com um talentão desse aí, todo sucesso para você viu, doutorinha? Obrigada. Para cima, para retorno de espera. Obrigado. Ei, Altão, é diferenciado aqui, vou ter que respeitar, é igrejinha.